Música Baseado no conhecimento obtido, ao analisar mais de 100 das 500 maiores companhias norte-americanas selecionadas pela revista Fortune, Bob Fitter pretende mostrar como reduzir os desperdícios. Lidar com os fornecedores, motivar os vendedores a aumentar a produtividade e o preço dos produtos sem perder o cliente ou deixá-lo insatisfeito. Título Dobre Seus Lucros, autor Bob Fiffer, editora Agir, 200 páginas, 2012.